Estamos esperando o bondinho passar. Olha o trenzinho. Olha que lugarzinho perfeito para tirar uma foto. Aqui todos os prédios são mantidos como eram antigamente, inclusive eles preservaram as máquinas que eram usadas na destilaria. Olha só o tamanho dessa. Você vê, enquanto em alguns lugares as pessoas destroem tudo, apagam todo o passado, aqui eles preservam o passado e é isso que dá esse look tão original e cool, né? Aqui no Distillery District você tem restaurantes, bares e muitas lojas, muitas lojas vendendo todo tipo de produto. Essa aqui, por exemplo, é uma loja que vende produtos de design de várias partes do mundo e para várias utilidades. Coisas muito bacanas. Meio carinho, mas tá valendo. Olha, gente, essa aqui é uma máquina de moer cacau, que veio da Espanha. Olha ali, é super antiga. Ela veio de Barcelona, Montserrat. Bom, numa loja de chocolate com o frio que tá fazendo lá fora, frio, chuva, tudo, vamos pedir um chocolate quente, né? Delícia! Chocolate, chocolate. Chocolate, chocolate. Delícia! Gente, o negócio aqui é ir andando e explorando. Olha que máximo esse restaurante mexicano. Ele tá explicando aqui que essa madeira toda foi pega aqui na destilaria em diferentes lugares, restaurada e ele acha que provavelmente ela era usada pra apoiar os barris de whisky, né? Que ficavam aqui acumulados. E ele levou a ele e uma equipe três meses para pintar, pintar e montar isso. O mural, olha, foi feito por um artista mexicano mesmo, durou três meses pra completar esse mural, que é incrível. E neon. Olha aqui, pra quem gosta de uma caveira, todas essas aqui compõem o restaurante e elas foram feitas por artistas mexicanos, pintadas à mão. Gente, aqui pra onde você olha tem um lugar legal pra tirar uma foto, ó, pra quem gosta do Instagram vai fazer sucesso. Tô precisando arrumar um namorado pra pôr o cadeado aqui, né gente? Pô, ajuda aí. O Distillery District, um passeio imperdível aqui em Toronto. Colágeno, pro cabelo, olha, aqui você tem tudo pra usar, pra depois limpar, pra testar. Acabei pegando três produtos aqui, esse aqui é pro cabelo, é pra dar hidratação, diz que muito forte, ela é shampoo e condicionador junto e olha que interessante, ele veio como assim num tubo, como se fosse um tubo de pasta de dente, olha que legal, tô levando pra experimentar. Esse outro aqui é pra pele, chama buffet, buffet, que diz que ó, melhora tudo. E esse aqui, olha, pra área dos olhos, então pras rugas, pro inchaço dos olhos, pras, quando a gente fica aqui, né, esqueci o nome, como é que fala? Também pras olheiras, diz que trata tudo, é uma gota, pros dois olhos e tá resolvido seu problema. Você pode testar todos os produtos da loja e depois, olha, pra não ficar aquela mistureba, olha o tanto de pia que tem aqui, o sabão deles, que eu já peguei daqui, você lava e tá pronto pra começar a experimentar tudo de novo. E ainda tem, olha, um hidratantezinho aqui, super potente pra usar depois. Serviço completo, adorei a loja. O nome dessa empresa é The Abnormal Beauty Company, ou seja, uma coisa super diferente do normal, até porque não é testada em animais. Que tal? Tá com frio na orelha? Tá resolvido seu problema. Tá bom. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti